Os sindicatos de professores marcaram esta segunda-feira greve às reuniões de avaliação do ensino básico e secundário, e também pré-escolar, a partir de 18 de junho, mas admitindo que a paralisação possa prolongar-se até julho. Em comunicado, as oito estruturas sindicais que assinaram a declarações de compromisso com o governo em novembro do ano passado anunciaram ter decidido marcar greve à atividade de avaliação a partir do dia 18 de junho, com incidência nas reuniões do concelho de turma dos 5º, 6º, 7º, 8º e 20º anos de escolaridade, bem como, a partir de 22 de junho, às reuniões da educação pré-escolar e do 1º graus Celsius e do ensino básico, prevendo que, num primeiro momento, a greve se prolongue até final de junho, podendo continuar em julho.